Blogueiras em pânico! Exposed da Folha dá o que falar, minha gente, o babado aconteceu. Tem treta, tem polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E minha gente, cata este babado, seu Madruga é você? E aí, Cláudia Leite deixa de pagar o condomínio de umas salas comerciais que ela tinha lá na Bahia, minha gente. E aí? E aí que ficou devendo, né? Aí ficou devendo, ficou devendo, a dívida foi acumulando, acumulando, acumulando. E o pessoal do condomínio teve que buscar o homem de capa preta pra fazer a dona Cláudia Leite pagar? De tanto que ela tava devendo? Quase 40 mil reais? Pois é. Foi cobrada, foi pra justiça, perdeu, vai ter que pagar. E aí, minha gente? E aí que ela parcelou a dívida. Não tá fácil pra ninguém. É, bom, os detalhes você fica sabendo agora. E a notícia é exclusiva de Fábio Oliveira. Olha só. E o síndico de um edifício comercial localizado no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, moveu uma ação de execução contra a cantora Cláudia Leite. O objetivo era receber um crédito de R$ 33.695,56, referentes às taxas de condomínio devidas pela artista. De acordo com os documentos do processo, a Cláudia Leite seria responsável por quatro salas no edifício comercial, onde a taxa mensal de condomínio gira em torno de R$ 500. Os valores são referentes aos meses de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021. Débitos das quatro salas. Consta na ação que o valor em aberto é disso aí, R$ 33.695,56. No dia 23 de julho, a Justiça da Bahia aceitou um pedido das partes de celebração de um acordo para parcelamento do débito e retirar o apontamento da ação de execução em nome da Cláudia Leite, que, segundo seu advogado, já estaria causando prejuízos a ela, visto que ela estaria enfrentando dificuldades para obter crédito junto às instituições financeiras. Ela antecipou R$ 5.000 e vai pagar o resto da dívida em 16 parcelas, que vão de R$ 2.200 até R$ 3.936,00, a depender do mês. A última parcela vence somente no dia 20 de setembro de 2022 e o último valor dessa parcela seria de R$ 2.033,32. Com o parcelamento, o valor da dívida passou a ser R$ 53.921,91, incluindo honorários advocatícios. A sentença que homologou a transação é assinada pelo juiz Carlos CR, de Serqueira Júnior, da Sexta Vara Cível de Salvador, na Bahia. Babado, né? Bom, outro assunto que deu o que falar no final de semana inteiro tem a ver com a expousa das blogueiras. Segura aí que agora você vai entender essa história tintim por tintim. Qual é o lance? O governo federal, em 2019, contratou algumas influenciadoras para fazer uma campanha falando sobre, conscientizando sobre a violência contra a mulher. Campanha sobre esse sentido que passa na televisão também, que era esse o intuito da campanha, falar sobre esse assunto que é tão importante para ser denunciado e tudo mais. Nisso chamou um monte de influenciadora digital aí, né? Nina Secrets, Tassio Colea, Flávia Pavanelli, mais uma galera. Aí a Folha de São Paulo fez uma matéria. Matéria essa que falava sobre a CPI da Covid e no meio da matéria atacou as influenciadoras junto. Só que o assunto delas não tem nada a ver com a CPI da Covid. Tem a ver com essa campanha feita em 2019, quando nem pandemia tinha. Mas como o nome delas ficou envolvido, elas apareceram para se explicar e dizer mais ou menos o que aconteceu. Bom, vamos por partes. O que dizia a reportagem do jornal? Dizia o seguinte, olha só. A Folha de São Paulo fez essa matéria, né? Falando que o governo Bolsonaro pagou cachê para pelo menos 32 apresentadores e influenciadores. Parte da matéria ainda dizia que outras notas fiscais que a Folha teve acesso mostram que a Ouroboru Entertainment pagou 287 mil reais a influenciadores para a campanha de enfrentamento da violência contra a mulher. Foram contratados por meio dessa empresa As seis primeiras confirmaram a participação da campanha. Flávia Pavanelli e Nina Secrets não responderam, assim como a empresa Ouroboru. Somente com essas contratações foram gastos 2,4 milhões de reais. O site da Intercept Brasil também mostrou que o governo federal pagou ao menos 4,3 milhões para apresentadores de TV, radialistas, influencers e uma dupla sertaneja para fazerem merchandising de seu governo. O deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, que mapeou parte dos nomes da reportagem da Folha, enviou um requerimento à SECOM para ter acesso a informações mais detalhadas sobre os cachês pagos pela Secretaria em 2019 e 2020. Ele também pede esclarecimento sobre a existência do direcionamento de recursos a emissoras, artistas e influenciadores, jornalistas aliados do governo. Ao analisar as notas fiscais enviadas pela pasta CPI, observa-se que a grande parte das ações de merchandising empreendidas pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República foram direcionadas para apresentadores e artistas específicos nos anos de 2019 e 2020. A Kalia disse que a escolha, tanto de influenciadores, radialistas ou apresentadores que realizam ações de merchandising, é baseada em cruzamentos de dados de audiência, representatividade e adequação ao público-alvo, horários de veiculação, período da campanha, entre outros critérios técnicos. Pois muito que bem, é isso que dizia lá a Folha de São Paulo. Daí, minha gente, que as meninas resolveram se explicar, é claro, né? E várias delas apareceram para dizer sobre isso. Eu vou passar aqui só algumas, mas muitas apareceram. Acontece que elas disseram que aquilo ali foi colocado completamente fora de contexto, que foi sensacionalista, porque o que elas fizeram não tinha nada a ver com a CPI da Covid, e muito menos com o apoio ao governo Bolsonaro, que elas não estavam apoiando ninguém que não era sobre isso. era sobre, né, conscientização da violência contra a mulher. Disseram, inclusive, que foi um trabalho, como qualquer outro, que emitiram nota e tudo mais. E aí, elas explicaram, disseram que fizeram tudo dentro da lei. Olha só. Pra dormir, e sentei aqui conversar com vocês. Seguinte, galera, em novembro de 2019, muito antes da pandemia e de todo esse caos que nós estamos vivendo, uma agência entrou em contato comigo pra falar sobre um assunto que eu acredito muito que é a... O Instagram é o meu trabalho e muito da minha vida. Então, aqui eu compartilho coisas do meu dia a dia. Muitas vezes eu sou paga pra falar sobre cabelo, produtos, maquiagem, roupas, enfim. Quando eu acredito no assunto e eu acho que é legal, eu vou fazer parte, gente. Inclusive, falar sobre isso, pensar em poder maximizar ainda mais esse assunto, pra mim, sempre me pareceu muito importante. É um assunto que eu acho muito pertinente. Então, quando esse trabalho aconteceu, eu achei que seria de uma importância extrema poder compartilhar ainda mais isso com vocês, o quanto eu acredito que se você sofre alguma coisa na sua casa, você tem voz, não tenha medo. E tudo isso, gente, foi dentro da lei. Assim, todos os meus trabalhos, eu emito nota fiscal, não foi nada feito de uma forma errada ou por baixo dos panos. Mas por que eu estou dizendo isso? É que isso é uma matéria muito tendenciosa. Inclusive, antes de sair essa matéria, o meu advogado mandou uma nota explicando que eu não tenho nada a ver com o governo, que nada foi feito em relação... Esse trabalho aconteceu muito antes disso tudo. Eu sou a favor do governo, muito menos do presidente, mas eu sou a favor de poder maximizar mais ainda esse assunto, que é pras mulheres não se calarem, não terem medo, entender que sim, você tem voz. E é isso, gente. A matéria é com o meu nome envolvido e tem vários assuntos misturados. Ela está super tendenciosa e eu vim falar com vocês sobre. A matéria é sobre o governo ter pago o cachê para influenciadores e celebridades para fazer campanhas para o governo... Campanhas para a prevenção precoce do Covid... Muito mais, vários assuntos. Vamos lá. Eu fiz uma campanha em 2019, onde nem se falava sobre... Sobre violência... Nessa campanha, em momento nenhum eu falei sobre Covid... E muito menos sobre... Deixar um print para vocês... E eu marquei... Hoje saiu uma matéria com o meu nome envolvido... Publicidade nessa campanha, quando ela foi ao ar. Foi uma campanha pontual postada só nessa data e, como eu falei, não teve nada relacionado à campanha de apoio ao governo Bolsonaro. E espero que tenha ficado claro aí para vocês sobre essa matéria que saiu hoje. Eu fui sensacionalista, que colocaram o meu nome no meio de uma coisa como se eu estivesse envolvida num negócio que claramente eu não estou. A matéria fala sobre CPI do Covid e sobre influenciadores receberem dinheiro do governo... Para fazer uma campanha em prol... Tá? Vocês já me viram fazendo campanha em prol do... Muito pelo contrário, eu sempre me posicionei contra o governo. Eu não fiz nada ilegal, eu não fiz nada fora da lei, eu fiz tudo direitinho. Então, é que nem na Globo, quando você está assistindo e passa alguma propaganda do governo, não do governo, do Bolsonaro, quando fala, por exemplo, da violência no telefone no final, eles são pagos para que isso aconteça, tá? Para que isso esteja ali. Do mesmo jeito que eu sou paga também, do mesmo jeito que qualquer outra pessoa que vai fazer qualquer serviço para o governo é pago. Babado, né? Bom, minha gente, essa história arredeu. As meninas ficaram apavoradas e apareceram para se explicar. Até a Mari Maria, no Twitter, disse o seguinte, olha só. Gente, li muitos comentários a respeito da ação Mari Maria e violência contra a mulher. Percebi a chateação de muitos em relação ao cachê para falar sobre o assunto. Como prezo pela coerência e estou disposta a aprender, irei doar o valor líquido que recebi em apoio à causa. Pois muito que bem, vem aí a Fazenda 13. O perfil da Fazenda lá no Instagram já postou um teaser lá fazendo o chapéu que em setembro vem, que vem aí e tudo mais. As especulações são de que a estreia será no dia 14 de setembro, uma terça-feira. Pois bem, muitos se perguntavam sobre como é que está a sede, como é que está fazendo. Eles mudaram alguma coisa, fizeram alterações? Bom, tem um canal aqui no YouTube que se chama Eixos, Trecho dos Eixos, Eixos do Trecho, Eixos do Trecho. E aí ele sobrevoou de drone a sede lá, onde tem o fazendão, onde fica a produção, tudo lá em Tapecerica da Serra. E mostrou que aparentemente, até o que deu para se ver aí nas imagens de drone, não tem nenhuma mudança significativa, pelo menos na parte externa da sede. A gente dá para ver lá que tem a piscina que está igual, o deck ali onde aconteceu a briga da Mirella e tudo mais aparecia ali coberto, tudo normal, do jeitinho que estava antes, tem o ofurô, a academia ali. Não, os animais, é claro, não estão lá ainda. O laguinho está coberto e ou seco, não dá para ter muita certeza. Eu acredito que esteja seco, não coberto. E aí dá para ver ali a área dos animais, a sede, o fazendão, a parte onde fica a produção. Mas está tudo ali, né? Tudo daquele jeito. Está tudo igualzinho como estava na outra temporada. Então, aparentemente, não temos nenhuma mudança. Vale lembrar que a sede estava sendo usada no Power Couple. E aí eles tiveram que fazer toda a mudança interna agora para voltar a ser fazenda. É claro que a parte interna vai sofrer alterações, mas a parte externa da casa está parecendo bem igual à última temporada. Se vocês estão ansiosos, me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Bom, a treta não para. E daqui a pouco eu volto aqui para te contar tudo o que está rolando. Nas redes sociais tem a expose de muito sério. E eu volto aqui para te contar tudo isso e também os últimos detalhes de A Ilha Record. Fica aqui porque é babado. Você me conhece. Eu sou Junogueira e é aqui que você entende tintim por tintim de tudo o que acontece nas redes sociais. Se é treta, se é polêmica, o que você vê por aí e não entende nada, eu estou aqui para te explicar em ordem cronológica, tintim por tintim. Aqui a gente se edifica, mas é organizado. Te vejo no próximo vídeo. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.